e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados relatores. Projeto 3583 2016, no primeiro turno, relator deputado doutor Paulo. Indago se está em condições de Estou designando ele, estou designando doutor Paulo com o relator. A presidência declara sem efeito o recebimento na nona reunião ordinária dessa comissão do requerimento de comissão número 2227 2023. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação. Requerimento, a deputada Ana Paula Siqueira, que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Gerson Pianetti na sua trajetória na Universidade Federal de Minas Gerais, marcada por dedicação e compromisso. Como vota doutor Paulo? Sim, presidente. Deputada Chiara Biondini? Sim, presidente. Requerimento 12.209, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência com vistas a revisão dos valores repassados aos hospitais no âmbito da nova política de atenção hospitalar Valora Minas. Comissão de Participação Popular. Como vota doutor Paulo? Pela aprovação, presidente. Deputada Chiara Biondini? Sim, presidente. Eu também pela aprovação. Está bom. Requer... Ah, o Wilson está aí. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado do Governo, pedido de providência para aumentar o aporte de recursos financeiros para a área da saúde, de forma a garantir a efetiva universalização do acesso às ações. Comissão de Participação Popular. Como vota doutor Paulo? Sim, presidente. Deputada Chiara Biondini? Sim, presidente. Deputada doutor Wilson? Pela aprovação. Está aprovado. Doutor Maurício? Ah, doutor Maurício. Sim. Sim, presidente. Requerimento 12.340, pedido de providências para que essa pasta participe da Semana Estadual das Juventudes, com projetos relacionados ao uso saudável das novas tecnologias de prevenção dos transtornos mentais. Comissão de Participação Popular. Como vota doutor Paulo? Sim, presidente. Deputada Chiara Biondini? Sim, presidente. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Maurício? Sim, presidente. Deputado doutor Lucas? Lucas. Sim. Sim, também. Requerimento 12.343, que seja encaminhado à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitar do Estado de Minas Gerais, Arçai, pedido de providências para que enrijeça a fiscalização das operações das estações de tratamento de esgoto no Estado, em especial quanto à eficiência do tratamento e atendimento dos padrões de lançamento. Eu gostaria de saber a opinião dos deputados, porque estão chegando muitos requerimentos para que essa comissão fiscalize esgoto e água da Copasa. Eu acho que não é, a minha opinião pessoal é de que não é função da nossa comissão. Então, esses requerimentos, eu queria ver aí o pensamento de vocês, que isso aí é uma questão de obras ou desenvolvimento econômico, alguma coisa assim. Como peço, doutor Paulo? Vamos rejeitar? Por favor, vamos rejeitar? Vamos rejeitar? É isso. Vamos rejeitar isso aqui. E daí, para frente, a gente vai embora. Então, já sou o que me se faz. Qual a palavra, doutor Paulo? Pela rejeição, presidente. Deputado doutor Wilson? Pela rejeição. Deputado doutor Maurício? Pela rejeição, presidente. Deputada Chiara Biondini? Deputado Lucas Lasmar? Eu acompanho os deputados. Eu também rejeito, rejeitado o documento, e, de agora para frente, nós não iremos receber mais esse tipo de requerimento. Que seja formulado 12.494. Se requer seja formulado voto de congregação com a médica Brenda Costa de Paula, com o enfermeiro Gustavo Galvão Cunha, com o condutor socorrista Fabrício, membros da equipe de Nova Serrana, pelos relevantes serviços prestados à vaculação da região, especialmente pelo atendimento realizado no dia 5 do 12 a uma mulher em estado pós-parto e um bebê. Deputado Fábio Avelar. Como vota doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Maurício? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar? Pela aprovação. Aprovado o requerimento. Requerimento 330. Que seja encaminhado a acesso, pedido de providência para regularização e fornecimento do medicamento Omalizumab, utilizado no tratamento de asma grave em adultos e crianças e inserido na relação de medicamentos essenciais do Estado de Minas Gerais. Remenge, 2023. Tendo em vista queixas de estar faltando. Deputado Lohana. Como vota doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Maurício? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Aprovado o requerimento 330. Requerimento 969. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde e à Atenção, e à Secretaria de Atenção Especializada da Saúde do Ministério da Saúde, pedido de providência para que seja cumprida imediato a portaria SCTIE, número 98, de 9 de setembro de 2022, disponibilizando ao sistema de saúde o medicamento Trastuzumab, entansina, no tratamento adjuvante ao câncer de MAMER2 positivo, operado em estágio 3, com doença residual na peça cirúrgica após tratamento neoadjuvante, conforme o modelo de assistência oncológica. Como vota doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Maurício? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar? Pela aprovação. Aprovado o requerimento 969. Requerimento 1.122. Requer que seja encaminhado a acesso, pedido de providências, para que sejam investidos mais recursos, que estabelece as diretrizes para opersonalização do transporte eletivo em saúde nos territórios e normas gerais de adesão, execução e acompanhamento do cofinanciamento estadual no âmbito da política de transporte eletivo, na ampliação e renovação de frotas. Deputado Grego da Fundação. Como vota doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Maurício? Maurício saiu. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Aprovado o requerimento 1.122. Turno, deputado, requerimento 1.140. Requer que seja formulado voto com graduações com o Hospital João XXIII por seu meio século de história, excelência e inovação. Deputado Lucas Lasmar. Como vota doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado doutor Lucas Lasmar? Favorável. Também favorável. Aprovado o requerimento 1.233. Voto com graduação com o senhor Geraldo Magela Gomes. G. Prefeito Municipal de Natalândia pela conquista da categoria Ouro do selo Bora Vacinar. Iniciativa criada pelo Governo do Estado pelo Ministério Público de Minas Gerais por ter alcançado em 2022 as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações nas 14 vacinas avaliadas destinadas a crianças até 2 anos. Deputado Bosco. Doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado Lucas Lasmar? Pela aprovação. Aprovado o requerimento. Requerimento 1.365. Requer seja formulado voto e congratulações com o senhor Fábio Baquerete, secretário de Estado, por sua eleição de forma unânime como novo presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde para o BM 2023-2024. Deputado Duarte Bechir. Doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Lucas Lasmar? Pela aprovação. Aprovado o requerimento 1.365. Eu também pela aprovação. 1.578. O requer seja encaminhado à Secretaria do Estado da Saúde pedido de providência para a habilitação de cinco leitos de UTI pediátrica no Cazu Hospital Irmã Denise, localizado na cidade de Caratinga. Solicitação apresentada em 27 de setembro de 2022, de acordo com a deliberação Cibsus 3.845, de 14 de junho de 2022, com a aprovação publicada em 17 de novembro de 2022, com a deliberação Cibsus número 4.016, de 17 de novembro de 2022, em cumprimento de todas as pendências comunicadas. Deputado Enes Cândido. Como vota, doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado Lucas? Pela aprovação. Aprovado o requerimento do deputado Enes Cândido. Requerimento 1.819, de 2023. Requer seja formulado votos e congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte por seus 124 anos de existência. Deputado Lucas Asmar. Pela aprovação. Desculpa. Está bom. O requerimento é seu. Pode ser também. Deputado Lucas Asmar, como vota? Já voto favorável. Deputado Paulo? Pela aprovação. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Presidente. Senhor? Gostaria de pedir um favor. Será que a gente poderia fazer a definição daquela audiência pública sobre a questão de regulação do SUS Fácil? A gente aprovou, eu acho que já tem umas três reuniões, a gente ficou de definir uma data para que a gente possa entender como funciona o fluxo, para a gente ter informação. Eu estou tendo muita dificuldade de conseguir informações sobre as transferências. Como funciona a questão do sistema das filas, como funciona a questão da definição de vaga zero, da definição de transferência por critérios médicos, do critério de urgência. A gente entender como funciona a conversa entre a regulação do SUS Fácil com o SAMU. Gostaria de pedir uma atenção do senhor para a gente, se pudesse, a gente já deixar marcado. também, deputado Lucas, já ficou marcado... Dia 5 do sete... 5 e 7, 12 de julho. É quarta-feira? Então, já fica marcado, deputado Lucas. Está bom? Aí, olha... Júlio. Ótimo. Obrigado. Aí, já olhar para nós a lista de convidados para a gente atualizar. Aí eu posso passar? Pode passar para a assessoria aí. Obrigado, presidente. Perfeito. Requerimentos já recebidos em reunião anterior. Colocar em votação. Requerimento do doutor Wilson Batista para que sejam encaminhadas as características de Estado da Saúde em Belo Horizonte pedindo providência para destinar mamógrafos para rastreamento de câncer de mama em unidades de saúde localizadas em municípios de grande porte em que haja vazios assistenciais. Como voto, doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Lucas? Pela aprovação. Eu gostaria que esse requerimento aqui, a assessoria, também pela aprovação, aprovado. Eu gostaria que ele fosse colocado para nós na questão do Fiscaliza Minas para a gente conversar sobre essa questão dos mamógrafos. Importante. Porque realmente a queda de mamografias está absurda em Minas Gerais. O outro requerimento da deputada Lohane, deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada ao diretor do Hospital Eduardo Menezes e a presidente da FEMIG, pedindo informações acerca do Ambulatório Trans Anique Lima do Hospital Eduardo Menezes, solicitando se as UBSs estão encaminhando as pessoas, qual o número de filhas de espera, como está o fluxo de TFD no ambulatório, quantos pacientes atendidos, os profissionais que atendem, quantas consultas. Como voto, doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Lucas Lasmar? Pela aprovação. Eu também, aprovado o requerimento. Outro requerimento é da deputada Bela Gonçalves, deputada Lohana, pedindo informações acerca do Ambulatório da Saúde Adolescente do Hospital Infantil, João Paulo II, se as UBSs estão encaminhando, a questão do TFD, quantas pessoas cadastradas do sistema de regulação. Como voto, doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Aprovado. Também outro requerimento, da deputada Bela Gonçalves, deputada Lohana, que seja encaminheira... Não, esse aqui é o mesmo. Não. Oi, esse aqui é o mesmo. Ah, é o mesmo requerimento, um para o presidente da FEMIG e outro requerimento para o presidente do Hospital João Paulo II. Como voto, doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado Lucas? Pela aprovação. Requerimento 2074, que seja enviado à Comissão de Saúde... Que seja encaminhado ao presidente da FUNED, informações sobre a FUNED. Que seja enviado à Comissão de Saúde. Dados de contratos da FUNED com o Ministério da Saúde em execução. Relatório das receitas oferidas pela FUNED em decorrência dos contratos com o Ministério da Saúde, destacando os valores anuais desde 2011. Relatório sobre as fábricas da FUNED. Relatório sobre as entregas realizadas pelo Instituto Otávio Magalhães nos últimos cinco anos. Relatório sobre parcerias para transferência de tecnologia na FUNED. Deputado Lucas Lasmar. Doutor Wilson, como vota? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Lucas Lasmar? Favorável. Eu também favorável. Aprovado. Requerimento 2075 do deputado Lucas Lasmar, que requer audiência pública para debater o cenário atual da FUNED, perpassando pela discussão de quais as maiores dificuldades operacionais. Como vota? Doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado Lucas Lasmar? Pela aprovação. Eu também. Requerimento da deputada Lúdia Falcão. A deputada que a subscreve requer uma excelência no sistema do artigo 103, seja encaminhada à Secretaria do Estado da Saúde, pedido de providência para reforço das ações de prevenção e tratamento das causas de mortalidade materna, especialmente a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Edmilson, cadê aquele papel da... Está votando? Bom, vamos suspender. Como vota o doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Lucas Lasmar? Pela aprovação. Aprovado. Vamos suspender a reunião. Aprovado. Aplausos. Aprovado. Legenda Adriana Zanotto 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 Aprovado o requerimento O outro requerimento também de nossa autoria Que seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde Pedindo informações sobre as medidas a serem adotadas Para aumentar o número de mamografias realizadas no Estado Requerimento de comissão número 2140-2023 Como vota o deputado Lucas Lasmar Favorável Deputado Arles Santiago Favorável Deputado doutor Paulo, favorável Aprovado o requerimento do requerimento do requerimento 2.141 Como voto o deputado Arles Santiago Favorável Deputado doutor Paulo, favorável Requerimento 2.142 Pedido que seja encaminhado ao secretário de Saúde Informações sobre a eventual avaliação Por parte da secretaria de que é titular De alguma medida para aumentar o valor pago por biópsias Dos cânceres mais prevalentes Tais como pele, mama, próstata, tireoide E pelos exames de endoscopia, digestiva alta, colonoscopia E laringoscopia com biópsia De forma a estimular a oferta desse serviço no Estado Requerimento de comissão número 2142-2023 Como vota o deputado Lucas Lasmar Favorável Como vota o deputado Arles Santiago Favorável Como vota a deputada Lúcia Falcão Favorável Doutor Paulo, favorável Aprovado o requerimento Requerimento 2143 Também de nossa autoria Pedindo informações sobre a existência de um cronograma Para o pagamento de extrapolação do teto Referente aos civis oncológicos Prestados por hospitais do Estado Encaminhando a essa casa Cópia desse cronograma Caso ele exista Requerimento de comissão número 2143-2023 Como vota o deputado Lucas Lasmar Favorável Como vota o deputado Arles Santiago Favorável Como vota a deputada Lúcia Falcão Pela aprovação Doutor Paulo, pela aprovação Requerimento também de nossa autoria 2144 Que a gente pede seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde Pedindo informações sobre os atendimentos oncológicos Ofertados aos pacientes do Estado E sobre a avaliação Da qualidade e da acessibilidade Desses atendimentos nos últimos quatro anos Requerimento de comissão número 2144-2023 Como vota o deputado Lucas Lasmar Favorável Como vota o deputado Arles Santiago Favorável Como vota a deputada Lúcia Falcão Pela aprovação Deputado doutor Paulo, pela aprovação Bom, terminamos os requerimentos que estavam aptos a votar Agora vamos para os que nós estamos recebendo Um requerimento Que vai ter o número Pedindo que seja informado A mesa da Assembleia Que o tema Otimização dos recursos Flexibilização do teto de pagamento Procedimento de alta e média complexidade E valorização dos profissionais de saúde A fim de reduzir os vazios assistenciais na área de saúde Aumentar a eficiência dos serviços prestados Foi escolhido por essa comissão Para ser submetido A acompanhamento intensivo No âmbito do projeto A Assembleia Fiscaliza Temem foco no BN 2023-2024 Nos termos da deliberação Recebido Para votar a semana que vem Recebido também Um requerimento da deputada Lohana Pedido de informação Sobre qual procedimento necessário Para que as comunidades terapêuticas Sejam habilitadas Conforme previsto na rede de atenção psicossocial Bem como se houver Que sejam identificados os impedimentos legais Que impossibilitam a indicação dos usuários Que demandam por essa modalidade de atendimento Considerando que as legislações visentes Reconhecem as comunidades terapêuticas Como ponto de atenção da rede complementar da RAPS E dentro das legislações pertinentes As comunidades terapêuticas Não só integram a RAPS Como também devem funcionar Articuladas com a rede de saúde local especializada Recebido O deputado que se inscreve Requer O deputado Lucas Lasmar Favorável Não, não Aqui Estou só recebendo Esse está rápido do gatilho Encaminhada a presidente do Instituto de Previdência Servidor de Estado de Minas Gerais Em Belo Horizonte O pedido de informações Sobre os contratos assistenciais Sub gestão do Instituto Que sejam enviados Relatório contendo os contratos vigentes Decorrendo os credenciamentos de clínicas Hospitais Prestadores de serviços Realizados pelo IPSEM Contando valores, prazos, execução físico, financeira e objeto Relatório contendo informações Pormenoridade de receita e despesa mensal e anual Da rede própria do IPSEM Na assistência hospitalar Ambulatorial e odontológica Do HGIP Do Centro de Especialidades E da gerência odontológica Relatório contendo dados dos contratos do IPSEM Com os hospitais conveniados Prazo, objeto, valores mensais, anuais Procedimentos acobertados Informar ainda quais tem tabela qualificada Com bonificação ou algum extra Por serviço de contrato dos últimos cinco anos De 2018 a 2022 E o relatório contendo os embolsos mensais anuais Realizados pelo IPSEM Nos últimos seis anos Por prestador de serviço Relatório contendo como são feitas as avaliações dos prestadores As métricas utilizadas dos descredenciamentos E o relatório de prestadores credenciados Por especialidade e região de atendimento Nos últimos cinco anos De 2018 a 2022 E o relatório contendo os valores arrecadados pelo IPSEM Na assistência à saúde E os valores dispendidos mensal e anual Nos últimos cinco anos De 2018 a 2022 O deputado Lucas Lasmar Recebido Posso só? Sim, deputado Lucas Lasmar Presidente Eu acho importante a gente pegar essas informações Do IPSEM Principalmente no momento que eu fui Lá no Noroeste Conhecer aquela região Onde o Sábio Sousa Cruz Já tem uma base eleitoral A gente está caminhando para dar continuidade nela Ver aquela dificuldade Da saúde pública daquela região É algo assim desumano no Noroeste Uma pessoa que infarta Ter que andar mais de 400 quilômetros Para chegar num ponto de apoio de urgência e emergência E pelas informações que eu tenho O Estado de Minas Gerais Está fazendo tabelas diferenciadas Para alguns hospitais aqui em Belo Horizonte E não está fazendo Nesses locais onde nós temos um vazio assistencial E uma distância territorial tão grande A única forma de fazer uma construção de saúde pública no Noroeste É investimento em aeronaves Investimento de novos serviços e tabelas diferenciadas Para pelo menos ter um apoio Um atendimento mais próximo do cidadão Como que nós podemos falar Que uma pessoa que infartou No estado crítico Deu um AVC Ela tem que andar mais de 400 quilômetros Em uma ambulância Que na maioria das vezes Passar por locais que não tem nem pavimentação Elas estão realmente À espera de um milagre Uma ação divina Para conseguir sobreviver Então eu vejo que a gente precisa Depois, principalmente A deputada Luiz Falcão Que faz parte ali Daquela região Onde Patos de Minas Está sendo referência agora em oncologia E está tendo um investimento Para que a gente faça uma discussão De como está sendo feito Quantas pessoas estão morrendo Dentro dos hospitais do Noroeste E mal conseguiu uma vaga Então a gente precisa Eu acho que trazer isso aqui para a discussão E fazer o seguinte Quais são as regiões Que precisam de mais investimentos Principalmente na questão do SAMU Até que se seja resolvido A construção hospitalar do Noroeste Nós podemos investir agora em aeronaves Cobrar do Estado Para que consiga dar esse apoio Principalmente das urgências Porque as pessoas estão morrendo Nós já temos agora Eu descobri Estudando ontem Que nós temos um sistema Onde a gente consegue identificar A resolutividade de cada hospital E quantos pacientes morreram Esperando a vaga De qualquer especialidade Então Se tem o dado Por que não está tendo Uma política pública em cima disso? Principalmente do mais pobre Que tem menos informação Porque a voz deles Vão ser nossas Aqui dentro da Comissão de Saúde Nós deputados Nós estamos representando aqui Mais de um milhão de pessoas Por deputado Então a gente precisa fazer Uma construção em cima disso E ter a certeza De que o Estado está fazendo Uma tabela diferenciada Para uma região que é rica Em serviços assistenciais E não fazendo Uma tabela diferenciada Para o Noroeste Então eu acho que Isso é inaceitável E nós precisamos fazer Um fortalecimento Deixar assunto aqui dentro Pela ordem, presidente Deputada Lúcia Falcão Eu endosso as suas palavras Deputado Lucas Até porque eu sou da região Alto Paranaíbe, Noroeste Patos de Minas A cidade onde eu resido É sede da macro região De saúde E eu vi muitas vezes A hora ouro De um paciente ser perdido Simplesmente por não ter transporte Ou simplesmente Porque a distância É muito longa Para chegar Até onde Precisa ter a devida assistência Se você pegar A quilometragem de Formoso Até São Sebastião do Paraíso Onde a cardiologia Onde os pacientes Do Noroeste São atendidos Você vê que é inviável Salvar a vida De muitos pacientes ali E já conversei Com o nosso secretário Fábio A necessidade De ter uma aeronave Ali na macro região Noroeste Foi até concedida Novas aeronaves Agora Este ano No entanto A base será Uberaba Sei que vai nos atender Mas nada como Se tivesse um ponto No Noroeste Devido a esse vazio assistencial Graças a Deus Nós estamos reestruturando Muito bem A nossa região noroeste Haja vista que Em 2019 Deputado Nós perdemos As habilitações De oncologia E todos esses pacientes Teriam que ir Para Uberaba Ou se não Para Uberlândia Para serem atendidos Em 2017 Nós perdemos A cardiologia Nessa região E nós estávamos Sendo atendidos Em São Sebastião Do Paraíso Semana passada O governador Esteve em Patos de Minas E trouxe para lá 11 milhões De investimentos Para a gente equipar Um prédio Que está sendo construído De 6.500 metros Tudo Com dinheiro Particular Da FEPAM Que é a mantenedora Da UNIPAM Que é a Universidade De Patos de Minas Mais de 30 milhões Sem nenhum real De dinheiro público A obrigação Do Estado É que Dê esses equipamentos Para que seja Um hospital de ponta Para atender A oncologia E atender ali Quase um milhão De habitantes Então Endosso as suas palavras Nós estamos Inteiramente Preocupados Com a região noroeste E vamos trabalhar Cada vez mais De mãos dadas Uma coisa É o pedido De uma deputada Outra coisa É a junção De vários deputados Para a gente Socorrer aquele povo E cobrar o Estado De Minas Gerais Conte comigo Para apoiar As suas palavras Deputada Como eu fui Secretário de Saúde Existem duas modalidades Que eu vejo Que a gente pode Trabalhar Em cima Desse cenário Do noroeste Uma é Na verdade São três Essa estruturação De serviços De alta complexidade A segunda Transporte Nós precisamos Fazer um desenho Dessa questão Do transporte Por exemplo Eu fui em Cachoeira Grande Tem uma Hilux Que já está Com quase Um milhão De quilômetros Rodados Para o distrito Deles lá Chegarem na cidade É 40 quilômetros Estado de terra E com certeza Aquele veículo Ele já está Na vida útil Dele Já no fim Nós precisamos Fazer essa discussão Aqui Eu acho que Se você achar Interessante A gente fazer Uma discussão Junto com a CESA Aqui dentro Sobre esse fortalecimento Do transporte Nós não podemos Tratar o noroeste Igual a gente trata O centro O oeste A leste E o terceiro ponto Já que O vazio Existe um vazio Assistencial Na área Da urgência Emergência Nós precisamos Investir Nas cirurgias Eletivas E a gente Vê que Não tem Nenhuma política De investimento De tabelas Diferenciadas Principalmente Num aspecto Eletivo Então Por exemplo Se nós Temos uma fila De 100 Vamos dizer 100 pessoas Ali no noroeste Que precisam Colocar Stand E já foi Diagnosticado Como que nós Vamos fazer Nós vamos esperar Ele agravar Para chegar Na urgência Emergência Para nós Conseguirmos Atender Hoje a fila De cardiologia No nosso estado Para que ele consiga De forma Eletiva É um ano Já diagnosticado Com a EHA emitida Um ano Imagina o noroeste Esperar um ano Para que ele Consiga Aquele procedimento E nesse espaço De tempo Ele vai Agravar E se ele agravar Ele vai ter que andar Mais de 500 km Infartado Ou grave Em estado grave O que significa O próprio sistema Está disposto A aceitar A morte Daquela pessoa Se ela é pobre Ou não Porque eu tenho certeza Que naquelas regiões São pessoas pobres Classe média E ricas Todos eles São tratados Nos mesmos hospitais Independente do plano Se é SUS Ou é particular Então eu acho Que a gente Tinha que trazer Essa discussão Quais são as tabelas Diferenciadas Que nós vamos Querer para aquela região Às vezes É 30, 40% a mais Principalmente Nós temos hoje Uma política Do Valor a Minas Onde a gente Precisa definir Igual o deputado Arley falou Fez um requerimento Com muita maestria Da seguinte forma O Valor a Minas Ele está melhorando A tabela Dos procedimentos Que estão de vazios Assistenciais Ou dos que já Não são problemas Assistenciais Por exemplo Oliveira Uma cirurgia De vesícula A fila lá Está um mês Então assim A gente está tratando Muito bem o paciente Mas lá na ponta No Noroeste Que deveria ter Um cuidado Mais Mais Promissor Devido ao problema Territorial Nós não estamos Fazendo isso Então eu acho Que a gente Poderia fazer isso Toda vez Que eu venho falar Eu reforço Estou no partido De oposição Sei que Isso soa De uma forma errada Mas A nossa função aqui É discutir As pautas de Estado Os nossos problemas E se eu puder Contribuir Da melhor forma Junto com A Secretaria de Estado Junto com a comissão aqui Eu quero poder Fazer essa construção Em conjunto Perfeitamente Então recebemos Aqui o requerimento Onde o deputado Lucas Lasmar Pede algumas questões A respeito Do IPSENG E aí nós entramos Também no tema Tema de vazios assistenciais Do Noroeste SUS também No Noroeste Agora mesmo Eu quero colocar Que às vezes As pessoas O IPSENG Credencia o serviço E as pessoas Às vezes Não procuram O serviço Por exemplo O Noroeste Inteiro Não tinha Um serviço De quimioterapia Inclusive Muitos vereadores Foram eleitos Dando um jeito De arrumar Um ônibus Para levar os pacientes Para Barretos Na região lá Então Fulano da oncologia Fulano não sei o que E aí leva E aí o paciente Vai para Barretos Anda mil quilômetros E toma uma quimioterapia E volta Realmente passando mal Então Foi feito Um credenciamento De um excelente Serviço Lá em Unaí Na área de oncologia E aqui Ele foi inaugurado Acho que em novembro Do ano passado De lá Até agora O pessoal do IPSENG 33 pessoas Procuraram o serviço Dos quais 27 Querendo um check-up Oncológico E apenas Cinco casos Realmente Com a questão Da Oncologia Então Não é fácil Informar E além disso Nós temos Um outro Problema Hoje O IPSENG Ele gasta Um bilhão e duzentos Ele investe Com a saúde No seu pessoal E arrecada Mais ou menos A mesma coisa E Ele é um plano de saúde Que o ticket médio dele É cinquenta reais Pela família Então Não é fácil E o pessoal Está envelhecendo Tanto que Hoje Aqui no HGIP Nós temos Equipes de pediatria E temos leitos Vagos Porque Pessoas Credenciadas Pelo IPSENG Já estão mais velhas E às vezes Não tem filho Que precisaria De internação No HGIP Então nós vamos ter que discutir Ajudar o IPSENG A discutir O seguinte O que é que faz Vende esse leito Para a prefeitura De Belo Horizonte Para poder atender As outras pessoas Ou então Encerra esse leito E põe outro Que outra especialidade Que precisa mais É uma discussão Para ser feita Outra discussão Também Deputada Lute É no IPSENG É o seguinte Toda pessoa Dependente Até 21 anos de idade Pode ser dependente E nenhuma paga nada Paga zero Então tem uma turma grande Que tem o direito Ao plano de saúde Com o recolhimento Apenas do titular Quer dizer Com isso Essas pessoas São atendidas Usa-se o IPSENG Gasta-se o IPSENG E ninguém paga nada Também Como é que fala Em aumentar Para o Aumentar Para o O O assalariado Como é que aumenta o plano Então está aqui Recebido também Nós temos aqui Um do deputado Cristiano Xavier Um requerimento Solicitando Voto de congratulações Para a técnica cirúrgica Da coluna Intitulada Novos princípios De tratamento Da escoliose Pelas conferências Proferidas Em vários lugares Prestados Pela chefia Do grupo de coluna Da rede De Santa Casa De Misericórdia E da diretoria Do instituto Da coluna Vertebral Que Doutor Enger Beraldo Garcia Seja informado Disso Recebido Também Do deputado Antônio Carlos Arantes A audiência Pública Para debater Tratativas Dadas As atopias E os atópicos No âmbito Estado de Minas Gerais Bem Políticas Públicas Para garantir Isso aí Implementação Dos serviços Do deputado Enes Cândido Uma audiência Pública Para debater A importância Da implementação Efetiva De serviços De cuidados Paliativos Como mecanismo De construção De um plano Estadual De saúde Pública Está aqui Também Recebido E dizer Que é muito Interessante Que na tabela Do SUS Não tenha Especificamente O atendimento De cuidados Paliativos Da deputada Lohana Pedido De informações Para que sejam Indicadas Quais unidades Hospitalares Proporcionam Tratamento De reabilitação Interdisciplinar Especialmente Motora A pacientes Com atrofia Muscular E espinhal Especialmente Unidades Do Centro-Oeste De Minas E Belo Horizonte Bem como Os critérios Para habilitação Do paciente No referido Tratamento Seja encaminhado Ao presidente Do deputado Lohana Presidente Sara Pedido informações Acerca da existência De reabilitação Interdisciplinar Bem como Sejam edificados Os critérios Utilizados Para aceitação Dos pacientes Para realização Do respectivo Tratamento Aqui mesmo É uma questão Que o deputado Lucas Lamar Atenta muita gente Quer dizer O pessoal Do hospital Sara Os médicos Eles têm que ser De dedicação exclusiva E eles recebem Um salário Muito maior Do que são pagos No SUS E a quantidade De pacientes Atendidos Realmente São muito pequenas Do doutor Wilson Quer audiência Pública Para debater O cenário Da recursão Mamária No estado Tendo a comissão Extraordinária De prevenção E enfrentamento Do câncer Como convidada Da deputada Beatriz Serqueira Pedindo que seja Encaminhado ao Ministério da Saúde Pedido de providências Para disponibilização De uma UTI Móvel Para o município De Orofino Da deputada Beatriz Serqueira Que seja Realizada A audiência Pública Para debater A situação Das colônias De rancenias No estado Tendo em vista As alterações Recentes Na política De assistência Que tem acarretado Grandes dificuldades Aos moradores Das referidas Colônias Da deputada Lohania Que seja Encaminhado Ao Ministério Da Saúde Para que seja Realizada A habilitação Do hospital Manel Gonçalves Situado em Itaúna Para leitos AVC Tipo 1 Conforme já Pleiteado Pela referida Instituição Hospitalar Só para Contextualizar Esse ofício Da Lohana Deputado Lucas Com todo respeito A Lohana Um hospital Que está quebrado Não está conseguindo Fazer nem o atendimento Mínimo Da portaria De oncologia Que é habilitar Novos serviços É brincadeira Uma coisa dessa Estava olhando Em 2020 Atenderam 12% Da meta Anual A PPI Vai para o Fundo Municipal De Saúde De Itaúna O secretário Só paga O que o hospital Produz E fica com Recurso Oncológico Para ele Para fazer O que ele quiser Gente Pelo amor de Deus É uma coisa Que a gente Precisa Levar a sério Essas habilitações A situação Desses hospitais A gente vê O hospital No centro-oeste Que quebrou Quebrou Por má gestão Publicou Na rede social De que estava Suspenso O recebimento De novos pacientes De leitos De enfermaria O hospital Fechou O governo O governo O governo Federal Botou 6 milhões De reais Lá Só beneficia Hospital Ineficiente E que não Consegue gerir Aí você vai olhar lá Tudo terceirizado A parte boa Do hospital Fica Para algumas Empresas Eu acho Que São coisas Que Com toda sinceridade Nós precisamos Desabilitar Os hospitais Que não estão Produzindo Nem o mínimo Do mínimo Do mínimo Antes de pedir Novas habilitações E sabe por que Que faz isso Para segurar A habilitação De outros hospitais Segura Porque essa oportunidade Não podemos passar Se vai começar Ou se vai atender Isso a gente vê depois E principalmente Essa é a responsabilidade Dos secretários municipais De saúde do centro-oeste Eles tem que ter responsabilidade Nessas habilitações E vou provocar Uma nova rediscussão Da parte oncológica No centro-oeste Nos próximos dias Porque quem decide A vida e o norte De cada paciente São os secretários E nós temos Autoridade sanitária E responsabilidade Humana Para a gente saber Onde nós vamos levar Os nossos pacientes Também estou apresentando Um requerimento Que seja encaminhado Ao Ministério da Saúde Pedir de providências Para que sejam destinados Recursos para a construção E manutenção De centros federais De atendimento Aos autistas No município do estado De Minas Gerais Requerimento Não Está recebendo E agora a terceira fase Muito bem Muito bem Muito bem Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença de todos Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos Semana que vem E não Em ? E aí